O tempo de valsa eu te levo a dançar Como se o tempo nunca pudesse passar Como se o mundo visse nós dois agirar Um tempo para amar O tempo de valsa te quero sentir E dizer sem falar e escutar sem ouvir E a música irá para sempre acender Um tempo de viver E o tempo de valsa eu te vejo Um, dois, três, um, dois, três Sem parar de dançar A se esse tempo de valsa Um, dois, três, um, dois, três Não pudesse acabar O tempo de valsa é tão bom viajar Vem por cima do sol, vem por baixo do mar Seja ver se eu te levo ou me deixo levar Um tempo de sonhar Um tempo de valsa te quero abraçar Com a força dos ventos que possam soprar Como se fossem brisa Ou um furacão Um tempo de paixão Um tempo de valsa Eu te vejo Um, dois, três, um, dois, três Sem parar de dançar A se esse tempo de valsa Um, dois, três, um, dois, três Não pudesse acabar Um, dois, três, um, dois, três Sem parar de dançar A se esse tempo de valsa Um, dois, três, um, dois, três Não pudesse acabar Um tempo de valsa Se vamos então A girar pelo espaço de um imenso salão Que viu começar uma história de amor Que eu te escolhi Assim que eu te deixo Um, dois, três, um, dois, três Aí, marçamos!